E recolhe nos teus braços E aceita como amante ou como melhor lhe convém Me consome com seus sonhos, com seus medos E me faz até esquecer o que eu sei E recolhe nos teus braços e me beija Que em teu beijo eu encontro minha paz Me consome com seus planos, com seus medos Me confunde e me faz te querer mais Depois foge e vai embora, me enlouquece E faz tudo parecer um grande amor Sem maldade me envolve, me domina Só pra ouvir de uma vez que eu Te amo Te amo Te amo Depois foge e vai embora, me enlouquece E faz tudo parecer um grande amor Sem maldade me envolve, me domina Só pra ouvir de uma vez E faz tudo parecer um grande amor Te amo 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 Obrigado.